Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que é felt A simular mas é muito pressionado Consegue livrar-se da mão Passa para Keffel Já olhou para a área Passa atrasada Ficou preso no adversário Mas ainda baixo A devolver ao lado E a bola para Keffel Contra-ataque da equipa Dutro Vence And who's hiding behind that nose Anxiety Ficou preso no adversário Ficou preso no adversário Ficou preso no adversário Controlo de Keffel Insiste-se em Virgalbi Nesta jogada agora Keffel tem ganho muitas vezes Na segunda bola Depois da abordagem dos centrais Já está Keffel a conseguir fazer o corte Não passa agora Simão Com o escrutínio de Keffel E aí E aí Música 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 Música